Oi gente, tudo bem? Passando para falar um pouco sobre a atriz malumada, que o nome é artístico de Maria de Lourdes Mas hoje eu vou me apresentar, sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles de Histórias e Variedades Convidar você a vir conhecer mais do nosso canal, postando por centenas e centenas de vídeos por aqui E você clica nesse tomzinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se aqui, ó Depois você vai lá no seguinho, ativa todas as notificações para que uma publicação nova Vocês serão avisados tanto aqui como lá na comunidade, aqui, ó Deixa lá a sugestão de vídeo, comentário E convidamos a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, mas nos assiste Nos dá o carinho da inscrição para que nós possamos alcançarmos a meta de 4 mil horas de exibição pública E deixa lá o joinha antes desse polegazinho aqui para cima, que o YouTube recomenda muitas outras pessoas E muito obrigado pela audiência a todos vocês Pois é por vocês que gravamos fazendo isso por gostar Então vamos à história da atriz Malu Mader Malu Mader é o nome artístico de Maria de Lourdes Silveira Mader Que nasce em 12 de setembro de 1966, na cidade do Rio de Janeiro Filha de um coronel desdesto e de uma assistente social Mas ela recebeu este nome de Maria de Lourdes em homenagem à sua avó Ela que começa sua carreira em 1982 Interpretando na peça Os Doze Trabalhos de Hércules de Monteiro Lombato Mas porém, ela pega gosto pela teledramaturgia A partir de uma peça que ela foi assistir com a sua prima Que era namorada do seu irmão mais velho A partir de lá, ela escreveu-se no tirado tablado com o professor Carlos Wilker Carlos Wilson E o diretor lá da peça que ela assistiu em 1976 Estava lá ministrando as aulas Ela que passou pela Rede Globo Televisão Passou não Chegou na Rede Globo Televisão aos 16 anos E para interpretar a novela Prometeu Acho que assim Eu Prometo Em 1984, ela faz a novela Corpo a Corpo Com um par romântico com o ator Lauro Corona Já de saudosa memória Em 1985, ela participa da novela Tititi Ela que em 1986 Na minissérie Anos Dourados Gilberto Braga Chamou ela a partir desse trabalho Para vários outros trabalhos dele Ele que sempre fazia papel de destaques para ela Por exemplo, a novela Saberilidade de 2003 Foi feita em homenagem aos 20 anos de carreira de Malumada Se não, vejamos aqui um pouco mais Ela participou de Tititi Minissérie Anos Dourados, protagonista Ela em 1987 Ela participou da novela O Outro Também, né? A novela Fera Radical Foi a primeira novela que ela foi a protagonista No horário nobre Ela que em 1991 Ela ganhou um protagonismo na novela O Dono do Mundo Mas voltando já em 1989 Ela fez a modelo Duda Da novela Top Model Ela que também fez a minissérie Anos Dourados O Mapa da Mina Ela que em 14 de maio de 1995 Dia das Mães Ela foi mãe pela primeira vez Ela que tem dois filhos O João e o Antônio João Beloto e Antônio Beloto Mader Do fruto do seu casamento com o Antônio Beloto Que estão casados desde 1990 Porém, antes, ela foi casada com o Tamatogo Ferreira No que conheceu na minissérie Anos Dourados Em 1986 Ela também participou da Justiceira Que era por ter sido 32 capítulos Mas como ela engravidou Só foram 12 capítulos Ela ganhou três troféus de imprensa O Grande Otelo O Guarani Participou de filmes como Bela Migali Que é do livro escrito por Tony Beloto Ela também participou do filme O Invasor Dirigiu trabalhos como Contratempo Um documentário No que ela foi premiada também Ela foi eleita como a heroína Sté Da novela Força de um Deseu de 1999 Aí, a partir de 1995 Ela entrou num período sabático Porque ela precisava cuidar dos filhos E ela começou a fazer menos trabalhos Mas não sem muita importância Ela mesmo passou a escolher seus trabalhos Então, ela é uma grande protagonista Muito conhecida pelo Brasil afora Ela já ganhou diversos prêmios E atualmente ela faz direções Como documentários, filmes Ela que em 2010 Ela participou mais uma vez Da novela Tititi Que ela tinha participado em 1985 Até hoje Ela só trabalhou na Rede Globo de Televisão Então, ela participou também da novela Haja Coração em 2016 Em 2003, Sangue Bom E ela foi elogida em 2020 Pela assessoração de drama Dos comediantes do Brasil Pois ela sempre fez bons trabalhos E pelo filme comediante De comédia A Boca de Ouro Então, essa é a história da Malu Mader Inclusive, nesse filme A Boca de Ouro Ela ganhou um prêmio Grande Otelo Que é um dos principais prêmios Da Trela Motogia do Brasil Ela que está, como eu já disse Na Rede Globo de Televisão Desde 1982 Ou seja Ela já está lá há 41 anos Ganhou prêmios Do Domingão do Faustão Três troféus de imprensa E outros prêmios Por o Brasil afora Então, obrigado Pela audiência dos amigos Um forte abraço a todos E essa é a história Da atriz Malu Mader 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 Malu Mader